Boa noite, queridos amigos, muito bem-vindos ao Sarau do Haroldinho, a essa grande família de amigos, poetas, escritores, cantores e muitos afetos. Meu nome é Rosa Araújo e estamos aqui hoje finalizando o nosso encontro, tenho certeza que foi maravilhoso, sobretudo com a participação, a volta da nossa querida Sueli Saad, que abriu o nosso evento hoje. Obrigada Sueli, não nos abandone mais. Então hoje eu chego com um poema que vocês já conhecem, que se chama Unidade, apesar de que na nossa humanidade não temos tanta unidade assim, infelizmente. Meu poema se chama Unidade, que é uma utopia, um desejo de unidade. E assim somos, naipes de todas as cores, papéis intransferíveis e nobres. Sim, cabe a nós, cabe a cada um de nós, o plantar da semente, ofertando a toda a gente, a mão, o pão, o alimento, o alimento, doação. Ativos, ativados, plurais, engajados, somos, devemos ser donos da nossa história, guardiões da memória, da nossa cultura, a semente. Com vez, com voz, preponderantemente. Boa noite, queridos, e até nosso próximo sarau.